Anos atrás, Rafe acordou numa instalação de detenção da IMC para doentes mentais sem nenhuma memória de sua vida. Ela também começou a ouvir uma voz distante, sussurrando na mente dela e a mantendo acordada por vários dias. Apesar de quase ir à loucura, depois que começou a ouvir e confiar, a voz ajudou a utilizar o seu novo poder de manipulação do vazio e a fugir das instalações da IMC. Determinada a descobrir sua verdadeira identidade, Rafe embarcou numa missão para descobrir mais sobre os experimentos. Porém, muitas das antigas instalações de pesquisa ficam muito bem protegidas debaixo das arenas usadas nos jogos Apex. Agora, Rafe entrou numa competição e a cada partida ela chega mais perto da verdade. Essa é a parte da lore pública da Rafe, você pode encontrar no site oficial do Apex e da EA. E eu tive que trazer novamente isso para vocês porque nós já temos um confirmado, um evento confirmado, né? Para o início de setembro, evento este que irá envolver a lore da Rafe, que inclusive no Apex Legends, neste atual momento, já temos confirmado o local exato onde teremos mais modificações e adições que irão chegar com o novo evento da Rafe, beleza? Eu sou o Leo Winchester e você é muito bem-vindo ao meu canal. As minhas redes sociais estão passando aqui embaixo para vocês. Na descrição do vídeo você também encontra o link para novos assinantes, caso você queira se tornar membro oficial do Jogando com o Winchester e ter benefícios exclusivos de assinantes. E também na descrição você encontra o link da nossa campanha no apoia.se. para quem quiser saber um pouco mais da minha situação atual, conhecer um pouco mais da história do Winchester e também colaborar de forma mais direta com o canal, beleza? Pois muito bem, na última terça-feira, mais conhecido como ontem, eu trouxe um vídeo para vocês apresentando o Crypto em foto oficial. Falei a respeito de como as próximas seasons irão funcionar, evento de Halloween, nova arma, nova skin do Gibraltar e sobre o evento temático que teremos agora no início de setembro, tá? Foi confirmado oficialmente que o próximo evento temático será da personagem Wraith. Este evento irá contar um pouco melhor a história dela e trará novas instalações ao mapa do Desfiladeiro do Rei. Isso todo mundo já sabe, só recapitulando aqui com vocês. As localidades que receberão essas novas instalações já estão devidamente marcadas. Quem jogou o Apex Legends entre ontem a partir das 4 da tarde e hoje deve ter notado que mais daquelas bandeiras de atualizações de região foram novamente adicionadas ao jogo, mais precisamente na região de Shattered Forest ou Floresta Destroçada em PTBR. Na imagem vocês conseguem acompanhar todos os locais onde as sete bandeirolas podem ser encontradas no mapa. Já agradeço ao meu amigo FrozenFro por ter colaborado mais uma vez com a comunidade. E como nós já sabemos, essas bandeiras representam o local onde a Town Takeover da Wraith irá aparecer nas próximas semanas, galera. Eu quis mostrar pra vocês parte da lore dela porque eu acredito que temos uma informação muito importante na bio e que possa nos dar uma dica do que esperar das novas instalações deste evento. Eu quero ler novamente com vocês uma parte específica da lore e já já eu explico mais detalhado, tá? Então, abrem aspas. Porém, muitas das antigas instalações de pesquisas foram muito bem protegidas debaixo das arenas usadas nos jogos Apex. Agora, Wraith entrou na competição e a cada partida ela chega mais perto da verdade. De novo, muito bem protegidas debaixo das arenas usadas nos jogos Apex. Ponto e fecha um aspas aqui. Eu tenho certeza que a gente vai ter algo relacionado a essa parte ou essa situação de locais protegidos embaixo das arenas usadas nos jogos Apex. É o meu ponto de vista. Quando a gente foi informado que teríamos um evento da Wraith, muitas pessoas começaram também a questionar se podia ou não ter algo a ver com essas, entre aspas, passagens secretas, túneis e áreas embaixo do solo onde as novas instalações poderiam ser adicionadas. Já que parte da lore cita antigas instalações debaixo da arena, como eu já disse pra vocês. Inclusive, o próprio Frozen Throw foi uma das pessoas, uma das primeiras pessoas a comentar sobre essa possibilidade. Eu acredito que seja possível. Se a gente analisar aquela área da floresta, onde existem os casulos, dá pra ver que não teria muito o que se fazer ali naquela região. A Season 2 em si já trouxe adições naquela parte do mapa, que seriam as novas instalações que chegaram na estreia da Season 2, da segunda temporada. Eu ia achar bem estranho eles removerem essas adições para criar algo novo por cima, entende? Por mais que seja uma área onde o pessoal não passa tanto ali, não faz tanto sentido. Até porque não ficou nenhuma Season, aquela região com as novas instalações. Seria legal que essa área receba mais instalações no Underground, né? Ou até mesmo próximas aos esgotos que tem naquela região, onde eu jurava no início do jogo que muita gente ia parar pra camperar ali, né? Mas acaba que ninguém fica ou passa ali nos esgotos ou ficam camperando lá, o que é ótimo pra nós. Falando um pouco mais sobre a Wraith, hoje mais cedo recebemos no Twitter um pequeno GIF da Respawn. GIF este que vocês estão acompanhando na tela neste momento. E este GIF conta um pouco mais sobre a história da Wraith, que seria uma das mais intrigantes, misteriosas e ausente de informação também até o momento. Acreditamos que isso irá mudar a partir do próximo evento, já que ele é focado na lore da personagem em si. E sobre este GIF, eu vou traduzir pra vocês e pra quem tem dificuldade de entender o inglês. Assim todo mundo consegue ficar mais antenado na história. Nós temos o codinome Wraith para o experimento. Então já sabemos que ela foi parte de uma experiência da IMC. O sujeito, que no caso seria o nome real dela, não é revelado. A idade também não é revelada. A identificação dela para o projeto está com o código 61137. Os propósitos desses testes seriam validar a tecnologia do vazio em interdimensional, coisa que a Wraith faz como parte das habilidades dela. E diante dos testes e resultados, para a IMC, o experimento infelizmente não obteve sucesso. Então a Wraith não obteve sucesso. A gente pode ver que a avaliação está como falha, beleza? O texto abaixo diz o seguinte, abre aspas. Durante o procedimento, o sujeito tornou-se agressivo e extremamente confuso. Ela não sabia quem era, onde estava e para que se oferecera. Testamos os dois dispositivos desenvolvidos pela divisão Ares com o objetivo de recriar as leituras do dispositivo recuperado na explosão Typhon. Usando a tecnologia experimental projetada nas Outlands, conseguimos prolongar com sucesso a exposição do sujeito à fase do vazio. No entanto, os efeitos colaterais parecem ser perigosos e permanentes. O teste continuará. O ativo 6137 foi entregue a Solace para sua anulação. Ponto e fecha aspas. Isso nos ajuda a entender um pouco mais do comportamento da história da Wraith. Infelizmente ela foi julgada pela IMC como descarte. Isso explica de onde surgiu a fuga dela dentro das instalações. Tudo que ela queria apenas era sobreviver, pois seria mandada para extermínio. Uma vez que ela obteve sucesso na fuga, ela decidiu entrar no Apex Games para ter mais informações de quem ela era e por que se sujeitou a tudo isso. Beleza pessoal? Então, esse vídeo foi só para passar essas informações para vocês. Eu percebo que eu preciso fazer um vídeo específico de um assunto. Quando pouquíssimas pessoas me notificam ou pedem para trazer vídeo a respeito de X assunto. Sobre essas bandeirolas, apenas dois inscritos vieram comentar comigo no Twitter ontem. Então, pode ser que muitos de vocês nem estavam sabendo do retorno delas novamente durante o jogo, durante as partidas do Apex. Comente abaixo o que você espera do novo evento. Lembrando que o evento da Wraith estreia no começo de setembro e possivelmente irá alincar já com a terceira temporada do Apex Legends. Tá certo? Eu sou o Leon Chester e esse foi mais um vídeo para o canal Jogando com o Winchester. A gameplay vai ficar rolando de fundo até o final para quem gosta de acompanhar o resultado da partida. Assim, me ajuda também a dar os 10 minutos mínimos de vídeo para poder colocar mais monetização em cima dos vídeos. E se você não gosta, não tem problema algum, os assuntos encerram por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Grande abraço. Fiquem bem. Bye bye. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fichem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. 45 segundos Until the ring closes Still talking to myself But I sound good Give him my shields a recharge Recharging shields I'm a new kill eater Well, that'd be me and all that better I don't know You are the Apex Champions